O senador da República por Alagoas, Fernando Collor de Melo, esteve visitando o Alto Sertão de Alagoas nesse fim de semana. Sábado, Collor foi até Água Branca fazer a entrega de um trator, que vai ajudar os agricultores do município na aração de suas terras. Eu estou muito feliz de voltar à Água Branca num momento de tanta alegria que congraça a todos nós pela brilhante administração que vem sendo realizada pelo prefeito Zé Carlos. Hoje nós acabamos de entregar um trator para que o prefeito possa ter ainda melhores condições de atender aos agricultores e podendo gradear a terra, podendo ter uma boa plantia, uma boa colheta. Estamos entregando também, mandamos 500 mil reais para aplicação no combate ao Covid-19 e estamos tratando de dois assuntos agora a mais para Água Branca, a pedido do prefeito e a pedido da comunidade. O primeiro deles é aqui a reforma do Solar da Baronesa ou a da Casa do Barão, como preferem chamar, para reformar, para restaurar todo esse patrimônio que é histórico e que é de uma grande importância não somente para Alagoas, mas para o Brasil. E estamos tratando também de conseguir recursos para a pavimentação do acesso à Serra do Cavalo. Então são dois compromissos que nós assumimos aqui e que esperamos poder resgatar esse compromisso o quanto antes. A vereadora Lurdinha do sindicato tem relação próxima com a agricultura local e falou sobre os benefícios que o equipamento vai proporcionar. Com mais esse trator vai melhorar muito, tanto para a prefeitura, que era um transtorno ter que mandar todo dia um trator para uma propriedade diferente e não tem como você dar conta que o município é grande. Você sabe que a gente vive num município com mais de 70% rural, então assim, não é fácil você administrar e com esse trator vai facilitar 100% a vida dos nossos agricultores. Os representantes dos poderes legislativo e executivo estiveram recepcionando o color de melo e aproveitaram a oportunidade para solicitar apoio na restauração do sobrado da baronesa, adquirido pela prefeitura há algumas semanas. O prefeito esse último ano agora, era o mais de 6 mil tarefas de terra e eu acredito que isso daí vai implementar mais ainda a agricultura familiar, o pequeno agricultor da zona rural. Onde é bom lembrar que a máquina está aí, que vem doada pelo parlamentar e o prefeito aqui executa esse programa sem cobrar nenhum centavo do pequeno agricultor. Além da restauração da casa da baronesa, o prefeito Zé Carlos também tratou sobre a pavimentação da via de acesso para a comunidade da Serra do Cavalo. Hoje é um orgulho de poder receber e entregar aos agricultores de Água Branca um trator onde vai nos ajudar mais a cortar mais terra, onde vão produzir alimentos que o próprio município vai comprar para vender aos próprios filhos dos agricultores na educação. Onde a gente produziu mais de 6 mil tarefas de terras para o ano que ele chegar a mais de 8. Em parceria com o senador, onde a gente hoje pediu a ele, onde ele está visitando a Casa do Barão, onde ele puderá mudar uma emenda que a gente possa ajudar e a melhorar esse prédio público que eu comprei agora recente, para entregar ao povo de Água Branca, onde chegam os visitantes, as portas estejam abertas para o pessoal conhecer a história da Água Branca. Então, vamos lá.